O Mirante da Balaiada está concorrendo ao Prêmio Nacional do Turismo. Lançado pelo Ministério do Turismo em setembro deste ano, a premiação identifica, reconhece e premia iniciativas de destaque no turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no país. Promovida em parceria com o Conselho Nacional do Turismo, a premiação é de caráter simbólico e será concedida na forma de troféus. Bom, a gente escreveu o Mirante Balaiada na categoria do aproveitamento cultural para o turismo, porque o Mirante reúne uma série de aspectos culturais. Aqui a gente tem o Forte da Balaiada, a gente tem o Memorial da Balaiada, nós temos artesanato, nós temos gastronomia. E o Mirante virou referência hoje de vários eventos culturais que acontecem em Caxias. Desde que foi inaugurado em abril de 2018, o Mirante recebe novos visitantes diariamente. É o caso de Paulo Renato, gestor escolar de Parnarama, que veio comemorar o aniversário da filha. Essa é a primeira vez que eu estou vindo, estou vindo comemorar o aniversário da minha filha. Ela pediu para vir e é o maior centro turístico de Caxias. E pela primeira vez eu gostei e pretendo vir mais vezes. O que você achou da visita aqui ao Mirante? É bonito. Ali tem uns coelhinhos fofinhos. Mas o Mirante também é fonte de renda para muitos. É o Mirante que ele foi um presente para nós, nós artesãos e para todo o pessoal de Caxias. Esse aqui é um lugar que a gente está aqui e se sente como se fosse casa. Além de ser um deleite para muitos outros, ao disponibilizar trilhas, jardim botânico, praça de alimentação, artesanato, córrego artificial, visitações, valorização da história da balaiada e uma vista deslumbrante. Além de contato com a natureza. Aqui ficou um ambiente agradável, onde a gente pode trazer nossos filhos, família, para desfrutar desse ambiente que é maravilhoso, bem arborizado, ventilado. Isso é para a gente que como da cidade, ver o nome de Caxias Fora também vai ser um prêmio. O Mirante da Balaiada já é um dos finalistas do prêmio. O resultado será conhecido dia 5 de dezembro, em Minas Gerais. Essa obra foi feita com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, pensando numa cidade, pensando no seu povo, que tudo que é feito com amor, ele se externa e fica grande cada vez mais. Então hoje, o que acontece com o Mirante é somente o reconhecimento de todo o tijolinho assentado, de todo o carinho depositado, de todo o amor e da autoestima que conseguimos resgatar do povo caxiense para o Brasil. E agora é torcer para que os brasileiros possam também reconhecer no Mirante a grande obra de 2019 e possam vir à cidade de Caxias, conhecer a cidade, conhecer o Mirante, o Natal Iluminado e mostrar quando se faz com amor, determinação, o prefeito faz bem feito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto